Quarta-feira, 12 de junho. O Fala Baixada de hoje é totalmente feito por você. Morador reclama de serviço da Águas do Rio, que deixou um trecho da rua sem asfalto. Olha a bagunça que a Águas do Rio veio aqui, fez pra consertar um cano. E até agora, ó, não voltou pra asfaltar. Tá tudo quebrado. Iluminação precária deixa a escadaria às escuras. Aquela lâmpa ali, aqui de noite, aqui, isso aqui fica um breu danado. O vizinho aqui que bota essa lâmpa aqui, aí clareia a frente aqui, clareia uma parte ali, o resto lá fica tudo escuro ali, escuro ali, ó. Perigo no meio da rua. Olha como tá essa situação aí. Lá na frente também, tem um outro buraco aberto. E até caiu já um rapaz aqui nesse buraco aqui. E tem ainda os moradores que investiram o próprio dinheiro na tentativa de melhorar a rua. Essas e outras denúncias agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 12 de junho. E mais uma vez, como sempre soube a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Gente, a gente tem mostrado aqui, quase que diariamente, o sofrimento que tem sido, por parte da nossa gente, de todos nós, aturar essa empresa que ficou dona da distribuição de água em boa parte do nosso estado. Estou me referindo a águas do rio. Gente, até quando ela faz alguma coisa, deixa muita coisa por fazer. É o que está acontecendo aqui, tem aqui. O que está acontecendo lá, aqui, mandou o morador Márcio. O Márcio mandou pra gente, porque o programa de hoje vai ser todo feito por vocês. Vocês que nos acompanham, que nos prestigiam, que mandam mensagens, que mandam fotos. Vocês fazem o nosso Fala Baixada. Fazem todos os dias. Mas um dia, a gente escolhe pra mandar somente as mensagens de vocês. É o que vai acontecer no programa de hoje. Então, diz aqui o Márcio. Após serviço da Águas do Rio, trecho da rua Pedro Antônio Pereira está sem asfalto há dois meses, no bairro Aeroclube, em Nova Iguaçu. Mandou pelo final de zap 4685, o Márcio mandou pra gente. Olha o descaso. Põe na tela. Fala, meu amigo Mauro. Bom dia, tudo bom? Mauro, aí, ó. Olha a bagunça que a Águas do Rio veio aqui, fez pra consertar um cano. E até agora, ó, não voltou pra asfaltar. A rua tá aí, ó. A rua como ficou feia, tá vendo? Ó, a gente não tem nem como limpar a rua, porque tá tudo quebrado. Mauro, dá uma força pra gente aí, pra ver se vem aqui no bairro Aeroclube, Nova Iguaçu. A água do Rio aqui, deixando a desejar. Valeu, Mauro. Tristeza, né, Márcio? Falta de respeito. Agora, Márcio, e se fosse na Avenida Epitácio Pessoa, ali na Lagoa, ou na Borja de Medeiros, também na Lagoa, ou na Avenida Atlântica, ficaria assim, ou na Barra da Tijuca, sem chance de ficar assim, ou onde mora o CEO da empresa, o Alexandre Bianchini, sem chance também, né? Ô, Alexandre Bianchini, ô, muda esses caras que estão aqui na Baixada. Isso é uma falta de respeito, é um abuso que a Água do Rio vem cometendo com a gente. Gente absolutamente incompetente, despreparada, gente sem noção, desrespeitosa. Ô, troca esse pessoal, ô, Bianchini, eu tenho a maior boa vontade contigo, né, porque eu acredito na privatização, mas vocês estão deixando muito a desejar, principalmente pelas péssimas escolhas. Como é que vocês escolhem essa gente, hein, ô, Bianchini? Como é que você escolhe o superintendente, um gerente, um supervisor? Como é que é feito esse tipo de escolha? Porque a gente sabe como é no serviço público. É por indicação, é o deputado, é o vereador, é o isso e o que, é o senador que indica. A gente sabe que no serviço público, eu, na minha opinião, o serviço público foi feito para não dar certo. Exatamente por causa dessas péssimas escolhas. Agora, na iniciativa privada, não. O senhor, o presidente da empresa, tem o poder, ou o diretor, tem o poder para escolher, olhar os currículos, ver a capacidade técnica, né? Não é o que está acontecendo, pelo menos, na parte aqui da Zona Norte, do subúrbio, da Zona Oeste e da nossa Baixada Fluminense praticamente inteira. Ó, olha esse caso aqui que o Márcio mandou para a gente. É só a capa asfáltica, gente. Manda lá, faz o serviço, já estão mandando a conta, não estão já recebendo, já estão isso, estão aquilo. Vocês aceitaram o desafio. Não estão aí para perder dinheiro. Não, estão fazendo um investimento. Agora, massacrar a nossa gente, deixar a poeira e a lama, tirar o asfalto, tirar o asfalto. No K11 está a mesma coisa. O K11 está sofrendo também. Hoje, nesses dias, fizeram a obra, cortaram o asfalto e nada de fazer o capeamento asfalto. Ah, asfalto. Ah, oh, 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 Bianchini, faça-me um favor, né? Toma as rédeas da empresa. Faça uma auditoria. Porque, eu vou dar uma ideia aqui. Ô, Alexandre Bianchini, você que é o presidente da empresa. Faz uma auditoria no que não está sendo feito. Ouçam os clientes. Mande alguém verificar se não acreditar na gente, nem nas imagens, nos clientes que mandam aqui essas reclamações. Olha essa imagem aqui, olha lá. Olha isso. Tem outra bronca aqui. Iluminação precária na Alameda Guanabara, no Parque dos Ferreiras, em Belfor Roxo. Final do Zap, 0276. O Aldo Alberto está reclamando e mandou para a gente. Põe na tela. Essa lâmpada aqui, olha. Aqui já está há três meses sem lâmpada aqui, olha. Está vendo? Vai fazer três meses. Aquela lá de cima também, olha. Aquela lá de cima lá também, olha. Está vendo? Três meses está no escuro. Essa aqui tem dois meses, que é da minha porta aqui, né? Aquela já tem três meses. Até agora ninguém apareceu nada. Estou filmando tudo aqui, olha. Aqui é o escadrão. Eles fizeram a obra até ali, na porta do vizinho Luiz ali, olha. Mas dali para lá não fizeram mais nada. Deixaram tudo aí, olha. Abandonado aí, olha lá. Está vendo aqui, olha. Foi fazendo a obra. Chegou a obra. Está até enferrujado aqui, já. Está até enferrujado. Nem manutenção de aqui, olha. Está enferrujado. Aquela lâmpada ali, de noite aqui, isso aqui fica um breu danado. O vizinho aqui, o seu Milton aqui, está vendo essa lâmpada aqui? O vizinho aqui que bota essa lâmpada aqui. Aí clareia a frente aqui. Clareia uma parte ali. O resto lá fica tudo escuro ali, escuro ali, olha. Estamos abandonados aqui. Se pudesse trazer o Fala Baixada aqui, o Mauro Vasconcel, para filmar isso aqui, aí eles vieram lá na... Aí já vieram e reclamar com o Vaguinho lá, para ver se o Vaguinho acorda, manda botar uma lâmpada aqui, nessa área aqui. Isso é feia coisa aqui. Entendeu? Lameda, Guanabara, 396. Claro, nós vamos mandar uma equipe aí, Adalberto. A sua reportagem está excelente. Mas ainda assim, vou mandar uma equipe aí para fazer uma confirmação disso que você está falando. Porque eu peço sempre aqui, vem para cá, você que está na gestão pública, de qualquer município, nesse caso aí a reclamação é diretamente para falar com o prefeito da cidade. Prefeito Vaguinho. Tem tanta coisa que o senhor já fez, mas olha, coisas simples, como troca de lâmpadas, como é esse corrimão maldito aqui, olha. É porque tu não passa ali, é porque tu não rasga a sua mão, prefeito, ali, olha. Por que você não pega um tétano, uma ferida, um ferimento qualquer? Ah, Vaguinho, oh, Vaguinho, coisas simples, né? Coisas simples, isso é da dedicação. Um gestor público, um prefeito, precisa ter carinho, mais do que carinho, precisa ter respeito pela população. Isso não está acontecendo nesse caso ali da Alameda Guanabara, no Parque dos Ferreiras. em Belfort Rocha, olha o descaso, gente. Tem outro zap aqui, ó, Poste Torto, é esse aqui? Poste Torto e Confiação Baixa, na Rua Cecília, altura do número 15, em Coelho da Rocha, São João de Miriti, final de zap 5763. O Osvaldo mandou para a gente. Fala, Osvaldo. Assim está o poste, aqui na Rua Cecília, em Coelho da Rocha. O Fito, ele quase tombando em cima do apartamento aqui, tombado praticamente. E a light não vem resolver o problema. O poste está caindo, é todo torto, e se cair vai bater no apartamento aqui, direto na janela. Ele está todo torto, quer dizer, dessa posição que eu estou, não aparece. Mas está um perigo, a light já tem daqui, ninguém está em providência. Já está até um pneu para ninguém esbarrar ali embaixo. Eles estão aguardando para ver. Nada é resolvido. Pô, passei ali em Ipanema, está tudo bacana. Passei no Leblon, está tudo bacana. Passei na Barra da Tijuca, está tudo bacana. Alolat! Dá uma olhada aí, um apelo aqui ao presidente Alexandre Nogueira, tem ajudado muito a nossa Baixada Fluminense. Manda ver isso aí. Rua Cecília, na altura do número 15, em Coelho da Rocha, São João de Miriti. Dá um jeito lá, né? Dá um jeito. Aqui, light, light. Você não esquece de mandar a conta, né? E se a gente não paga? Não esquece de desligar. E quando tem um acidente como esse, o poste vai cair. Pode, Deus está protegendo, mas pode ser que aconteça uma desgraça. Aí, só quando a desgraça acontece, é que toda autoridade aparece. Não espera, não. Presidente Alexandre Nogueira, presidente da light, não espera a desgraça acontecer, não. Manda uma equipe lá, uma empresa prestadora de serviço da light para fazer a substituição desse poste, antes que a desgraça aconteça. Obrigado, Osvaldo. Queda de balão quase provoca acidente na Avenida Dão Helder Câmara, em Del Castilho, aqui em final de zap 1377, é a antiga Avenida Suburbana. O Adeilso mandou a reclamação para a gente. Põe na tela. Fala, Adeilso. Fala, Baixada. Balão enorme. Em cima da Promo Info, aqui na Avenida Suburbana, aqui na altura de Del Castilho, olha o tamanho. Já está no ar ali um tempão, ali atrás, a fumaça já subindo. Com certeza. Com certeza já tem um fogo muito grande ali atrás. Como é que, no mundo de hoje, mesmo advertido, mesmo sendo um crime, muitos imbecis, muitos babacas continuam soltando balões, gastam dinheiro para isso. E olha, ainda tem um time de gente que vai atrás do balão para resgatar o balão, um pedaço do balão, só a bolcha do balão. Você sai da sua casa, você deixa a sua mulher, você deixa seus filhos para correr atrás de um balão queimado. O cara, como é o nome desse cara? Ele é um quê, hein? Ele é um quê? É um bobalhão, no mínimo, né? Hoje, dia dos namorados. Dia dos namorados. Aí você está com a sua namorada, está com a sua esposa, está com seus filhos, está comemorando o dia dos namorados. Aí, de repente, você fala, eu tenho que ir embora, tenho que ir embora, tem que ir embora. Vai para onde? Não, tem um balão caindo, eu vou atrás de um balão queimado. Ah, ô, 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 ô meu chapa, ô meu chapa. Não faz isso, né? Esse tempo já foi há muitos e muitos anos quando a imbecilidade imperava. Mas, pelo jeito, continua, né? A imbecilidade continua, porque você e um montão de idiota, um montão de imbecis continuam correndo atrás do balão. Ei, vem um balão, vem um balão. Olha aí a desgraceira que pode acontecer ali. Será que tu não enxerga? Será que você não consegue enxergar? Ó, eu conheço um bombeiro, um bombeiro militar, já está reformado, que até hoje corre atrás de balão. O bombeiro, cara. Eu falo, ah, não, lá no meu quartel tem vários que correm atrás de balão. Vai correndo, vai correndo. Para com isso. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. A Stephanie, é de Saracoruna, está aqui com a gente. Alô, Stephanie. Stephanie, estou muito orgulhoso, honrado e feliz, viu, com a sua presença aqui. Obrigado mesmo por prestigiar o nosso Fala Baixada. Aí você diz aqui, assisto vocês todos os dias. Eu adoro o programa. Um abraço para vocês. Todos os abraços do mundo para você, viu, Stephanie. Agora, assume aqui o nosso Fala Baixada. Para tudo, para, para, para tudo aqui, que a Stephanie vai assumir nesse momento o Fala Baixada. Assume aqui, porque você, Stephanie, você e toda a nossa gente boa de Saracoruna mandam aqui no nosso Fala Baixada. Aqui, Stephanie, você que mora em Saracoruna, se encontrar com a nossa repórter Vanessa Vencem, diz que nós estamos com saudade dela, pelo menos não telefonemos, né? Largou a gente, né, Gustavo? Ah, hoje eu não posso, amanhã também não. Sábado tem compromisso, uma agenda muito cheia. Stephanie, grande abraço para você. Estou muito honrado aqui. Estou muito honrado, muito orgulhoso e feliz com a sua presença aqui. Do lado de cá está o Júlio César de Ramos. Alô, Júlio! Alô, Júlio César! Ô, Júlio, estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui. Quero pedir para você assumir o nosso programa nesse momento. Assume o Fala Baixada, Júlio César de Ramos. Porque você e toda a nossa gente boa de Ramos mandam aqui no Fala Baixada. Valeu, Júlio César. Obrigado, Stephanie. Obrigado também a vocês. Eu volto bem rapidinho. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz. Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. De poder me orgulhar. De consultar os hospitais, exames quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo para viver. Leve Saúde. 3952-3333. Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora, agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde. Mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Será que você volta? Toca aqui. 96 FM. De volta com o nosso Fala Baixada. De volta agradecendo muito o prestígio da companhia de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Uma audiência crescente, sabe aonde? No Norte Fluminense. Agora, ali, não só no Norte Fluminense, mas no Noroeste também. Lá é aniversário da cidade de Talva, que está fazendo hoje 38 anos. E recebe, neste momento, as homenagens do Fala Baixada. Minhas erros que é dorosa. Oh, Itausa, meu amor. Terra livre, presente e livre. Tua vitória nos mostrou. Pela branca relucente. Ter o pós-vamente assim. Tela glória recusente. Sempre brilhamos até o fim. Bacana, muito bom. Itausa fica na região Noroeste Fluminense. Segundo o IBGE, a cidade possui 14.073 habitantes. Atualmente, a cidade é administrada pelo prefeito Léo Pelanca. Alô, Léo Pelanca. Os cumprimentos de toda a equipe aqui do Norte Fluminense. Fala Baixada. Imagino que você deva ter um grande orgulho de administrar a cidade de Talva. Nove vereadores compõem o Parlamento Municipal, que é presidido pelo vereador Joel Enfermeiro. Alô, vereador Joel Enfermeiro. Em seu nome, cumprimento todo o Parlamento Municipal de Talva. Parabéns. A cidade tem como vizinhos os municípios de Campos dos Goitacazes, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, São Fidelis, Cambuci e Itaperuna. Caramba, faz divisa com seis municípios. Show, né? Olha, entrou por aqui e está em Campos. Milão Pacá está em Bom Jesus. Aqui faz divisa com Cardoso Moreira, São Fidelis, Cambuci e Itaperuna também. É uma grande cidade. Quem nasce em Italva é italvense. Se você nasceu em Italva, é italvense. Ou você é italvense de coração ou por decisão, você não nasceu lá, mas abraçou a cidade como sendo a sua pátria, o seu local de nascimento. Receba os cumprimentos de toda a equipe aqui do nosso Fala Baixada. Olha só, gente. Boeiros sem tampa, na rua João Damasceno. João Damasceno Fontes, do bairro Campo Lindo, em Seropédica. Final de zap 7086. O Sidney mandou para a gente. Fala, Sidney. Aqui em Seropédica, quilômetro 39, bairro Campo Lindo. Olha como está essa situação aí. Lá na frente também tem um outro buraco aberto. Já faz um tempinho aqui na rua João Damasceno Fontes. Olha como está a situação dessa rua. Aqui na frente tem outro buraco aqui aberto. Já faz um bocado de tempo e ninguém toma nenhuma provisão a esse respeito. Inclusive, até caiu já um rapaz aqui nesse buraco aqui, soltando pipa, veio descosta. E aí não viu o buraco e caiu aí dentro aí, soltando pipa aí. É isso aí, programa Fala Baixada. Esse está soltando pipa. Pior se ele estivesse... Pior não, né? Se ele estivesse correndo atrás de um balão, né? Correndo atrás de um balão, brau, caiu naquele buraco ali. Eu acho que esse buraco já teve tampa, hein? Porque não é possível, né? É, Gustavo? Aí. Teve tampa. Parece até que era uma tampa grandona, aquela de concreto. Vou fazer um apelo aqui ao prefeito Lucas Dutra. Alô, professor Lucas. E o secretário de obras, Patrick Figueira, ainda é ele? Ainda é ele, o secretário? Tem que confirmar, hein? Confirmou isso não, né, Luiz Felipe? É o Patrick? O Patrick não é candidato, não? Tem certeza? Ou se não é o Patrick, quem ficou no lugar do secretário de obras, no lugar do Patrick, caso o Patrick tenha sido afastado em razão da disputa eleitoral? O certo é que o povão lá de, ali, do Campo Lindo, do Seropédica, precisa da atuação da prefeitura para esse defeito ser corrigido, né? Um buraco desse tamanho sem tampa é um perigo gigantesco para todos nós que precisarmos passar por lá. Sem falar nos que estão soltando pipa ou correndo atrás de balão. Do lado de cá, moradores compram, olha essa, moradores compram pó de pedra para a rua Realengo, na Vila Central, em Queimada. Isso aí é um absurdo, gente. Vou narrar aqui, olha só, já estou narrando. Nós, moradores da rua Realengo, nos reunimos, olha o que diz a Simone, para comprar um caminhão de pó de pedra, pois já não dava mais para sair de casa. Sem condições de sair de casa devido à lama. Peço socorro, pois não precisamos de ciclovia. Precisamos é de um bom prefeito. Aí a Simone termina dizendo assim, que vergonha, amor. Que vergonha, né, Simone? Olha isso. Que absurdo. É inacreditável que uma cidade como Queimados, os moradores, para chegar ao ponto, aqui, para chegar ao ponto de ter que se reunir e comprar um caminhão de pó de pedra, é porque já apelou para todo mundo. Já apelou para todo mundo. Eu, sinceramente, eu tenho vontade de... É porque é pó de pedra, não vai... Se for aquela pedra, pedra 2, aquela pedra maior, ou então uma pedra portuguesa, né? Na hora que esses caras viessem pedir voto no meu portão, eu falo, ô, 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 não era para jogar não, só falar assim, ô, 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 vaza daqui. Sou eu. Não serve para ensinamento de ninguém. Cada um tem o seu impulso. Eu ficaria muito pau da vida se tivesse que gastar dinheiro com pó de pedra e olhar o carnê do maldito IPTU que todo ano as prefeituras mandam. Antes do começo do ano, para a casa da gente, quer que a gente pague imposto e muita gente paga. Ficaria muito danado da vida ver esses caras batendo palma no meu portal. Ah, queria pedir voto para vereador, para prefeito, para vice-prefeito. Ah, ô, 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 não ferra vocês. Vai lá dar jeito primeiro. Trabalhem primeiro. Outra coisa para falar diretamente com o eleitor, agora que o assunto é queimados. Mas serve para qualquer município. Preste bastante atenção nesses caras que aparecem prometendo. Aqueles das promessas não cumpridas, principalmente os que já foram eleitos e reeleitos e reeleitos e reeleitos e reeleitos, continuam com a mesma lenga-lenga de promessa. Não acredita não, gente. Cobre compromisso. E você que é candidato, não cometa esse pecado mortal. Hein? Pecado mortal. Prometer. Ih, vai prometer para outro. Para mim não vem prometer não, que eu não aceito. Está triste aí na Vila Central, hein, Simone? Vamos ver se melhora. Ô, Glauco Kaiser, manda resolver isso. Do lado de cá, vazamento de esgoto e falta d'água na rua Félix Ferreira, aqui em Gienópolis, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Final de zap 37,67, a Tatiana mandou para a gente. Fala, Tatiana. Está aqui, ó, o buraco, jorrando água, esgoto e não se tem água na rua. E águas do rio não resolve nada. Nada, nada, nada. Olha que absurdo eu estou falando. Águas do rio não resolve nada. Tá bom, águas do rio é uma bosta, né? Não resolve nada. E quem deveria cobrar? Ah, tem um vereador, né? Tem muitos vereadores. A Câmara do Rio, onde está situada o bairro de Gienópolis, que é na Zona Norte, a Câmara tem 51 vereadores. Você sabia, gente? Você que é aqui da cidade do Rio de Janeiro, sabia que a Câmara tem 51 vereadores? Não acha que é muito vereador, não? Podia ter a metade, 25 já dava muito bem. 51! Para que isso? Isso aí é uma péssima ideia. Tem a propaganda de uma cachaça que fala que é 51 uma boa ideia. É boa ideia, é o cacete. É uma péssima ideia. 51 vereadores. Para que isso, gente? Mas é que tem uma Câmara presidida pelo vereador Carlo Caiado. Ô, Caiado! Dá uma alegada lá para o cara da Água do Rio. Por que vocês não fazem uma CPI contra a Água do Rio? Nenhum vereadorzinho pede. Nenhum! Tem 51. Tem que juntar um time, né? Cadê que não junta? Não junta. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, e a Água do Rio está fazendo o que quer. Brincadeira, hein? A Prefeitura do Rio pode também, pode, precisa e deve resolver uma parada igual a essa, né? Ali, ali. É água e esgoto misturado. Não sei o que é água, que é esgoto, um merdelê danado ali em Gienópolis. É uma agressão à inteligência do povo de Gienópolis, não é? Muita falta de respeito. Outra bronca aqui, ó. O programa desse jeito é legal, né? Porque são vocês que fazem. Todas as matérias de hoje foram encaminhadas, faladas, apresentadas e filmadas por vocês. Olha essa aqui. Asfalto pela metade, descarte de entulho na rua Ismael Lucindo da Silva, no Barroco, em Itaipuassu, em Maricá. Ô, meu Deus do céu. Final de zap 4002. O João mandou pra gente. Fala, João. Nós estamos aqui na rua Ismael Lucindo da Silva, no bairro Barroco, no distrito de Itaipuassu, em Maricá. Veja o abandono aqui que tá. Esses terrenos baldios aqui, ó. Tudo cheio de lixo, proliferando animais aqui. O pessoal joga entulho aqui. A prefeitura de Maricá é a prefeitura que mais recebe royalties, né? No nosso estado. E essa situação de abandono aqui, a gente fica abandonado aqui. O poder público aqui não existe, ó. Olha só. Asfaltaram a rua até aqui. Pra lá não tem mais, não tem asfalto. Coleta de lixo muito ruim, ó. O pessoal joga entulho aqui. Faz essa bagunça aqui. Tô pedindo a sua ajuda aí, meu irmão. Por favor, deixa eu falar aí com o prefeito aí, o majestade aqui da cidade, pra ver se ele pode ajudar a gente aqui, ó. Porque tá complicado. Muito feia essa situação aqui, sabe? O pessoal vem pra cá, descarta lixo. Isso aqui não era pra tá assim. Situação de abandono, sabe? É isso, meu amigo, tá? Conta com a sua boa vontade aí, moro. Um abraço aí, tudo de bom. Nossa gente boa de Maricá não merece isso, né, gente? Sinceramente, sim. Isso é algum porcalhão que... Ó, ó, ó. O cara sai jogando tudo que não presta ali, descartando em locais absolutamente inapropriados. Não é pra descartar em lugar nenhum, né? Tem um disco que coleta de lixo lá. Né? Coacuá me disse que tem. Fabiano Horta diz que também funciona. Mas ali tá largado. Alô, Fabiano, dá uma olhada nisso aí. O povão tá precisando muito. Lá tem uma... Serviços de obras de Maricá chamado Somar. Quem preside, quem comanda lá é o Jorge Heleno. É o Jorge Heleno ainda? Vê lá se ele não se afastou, hein? Mas vambora lá. O presidente da Câmara é o Dair Delinda. Resolve isso. Porque a situação anda muito difícil por lá. Triste, porque Maricá é uma cidade rica. Todas as providências são tomadas bem rapidamente. Não sei o que aconteceu nessa reclamação feita pelo João ali em Itaipuassu, no bairro Barroco. Vamos ver se resolve. Estamos na torcida. Estamos na torcida pra ver a solução. Agora, ô João, se a solução chegar, manda pra gente também avisando que chegou, tá bom? Olha só. Ah, aqui, de Maricá. Maricá. Julinho Andrade de Itaipuassu, Maricá. Mauro. Diz o Julinho. Eu sou tão seu fã que a gente combina muito também num quesito. Também sou totalmente favorável às mulheres no poder. Eu sou favorável. E o Julinho Andrade também é. Elas são inteligentes, dedicadas, honestas e são mil vezes melhores do que os homens. Não sei se é mil vezes, mas vamos lá. Parabéns às nossas mulheres. Isso aí. Principalmente hoje no dia dos namorados, né? As namoradas recebam aqui os cumprimentos de toda a nossa equipe do Fala Baixada. Ô Julinho, eu penso assim mesmo. A gente vê aí no parlamento, vê nas prefeituras, nos governos do Estado, muitas mulheres capacitadas para exerceram uma função pública, às vezes elas são candidatas e não são eleitas. A gente pode experimentar. Não estou falando que elegeu todas as... O Rio de Janeiro tem 51 vereadores, vai 51 mulheres. Sim, tá bom. É uma experiência. Mas talvez meio a meio, ou 30, 40, não sei como. Mas a gente investir mais no potencial da inteligência das mulheres. Eu defendo isso. Conheço muitas mulheres mega inteligentes. E conheço um time de homem burro que não está no gibi. Burro, despreparado, incompetente, desonesto. No serviço público, então, ó. Um monte, gente, um monte. Vamos dar uma oportunidade às mulheres, né? É isso aí. O Fernando é de Taubaté, São Paulo. Alô, São Paulo, alô. Alô, Taubaté, alô. Fernando, boa noite. Manda um alô para mim. Sou de Nova Iguaçu, mas estou em Taubaté trabalhando. E lá em Taubaté, ou em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar o nosso Fala Baixada através do YouTube. Põe aí o YouTube. Fala Baixada Oficial, você vai escolher o programa que você quiser assistir. Obrigado, Fernando. Um grande abraço para o povão de Taubaté. O J. Mendes é de Copacabana. Eu curto o seu trabalho. Aí ele fez aqui uma observação que eu fiquei ligado. Sugiro que não deboche muito dos nomes dos bairros da Baixada comparando com cidades europeias. A autoestima do pessoal da Baixada já deve estar muito baixa. Pense nisso. Um abraço, Mauro. O J. Mendes fez essa observação aqui. E eu quero fazer aqui um reparo. Gente, não é debochando da nossa falta, não. É mostrando que os caras que inventam os nomes, pode ser o dono dos loteamentos, né? Ah, bota praça, não sei qual. Aí imitando países mais desenvolvidos do que os nossos aqui. Aí eu fico olhando. Aí vem Madrid. Aí vejo. Avenida Madrid, aqui, toda ferrada. Rua Madrid, toda ferrada. Praça Madrid, toda ferrada. Aí eu fico lembrando que, no caso Madrid, eu conheço. Já estive lá na Espanha e Madrid. Tudo limpo, tudo bonito. Está longe da gente conseguir isso. Está longe. Mas não conseguem, pelo menos, cuidar direito das nossas cidades para que elas não que sejam comparadas como melhores ou piores. A gente faz esse comparativo. Mas a observação do J.M. me acendeu aqui um sinal de que é apropriada. Eu não tenho nada que ficar comparando a gente com ninguém. Nós temos que assumir as nossas dificuldades e melhorar as nossas cidades, as nossas ruas, as nossas praças. Para isso, precisamos muito do apoio de gente que pense. Igual o J.M. na hora de eleger. Não eleger essa jumentada que se apresenta aí como candidato. E nem vender seu voto também. Porque o cara vende o voto e depois fica reclamando. Se tu vender o voto, tem que reclamar porcaria nenhuma. Aí votou nesse jumento. Eu sempre falo assim. Votou no capeta? Agora aguenta a labareda, irmão. Está reclamando de quê? Já sabia que era um endemoniado. Tu votou nele já no quarto mandato, quinto mandato. Por quinto dos infernos, esse endemoniado tem que ser candidato a porcaria nenhuma. Mas eles são e muitos de nós votamos neles. Eu sou capaz de errar como todos nós. Meu amigo, minha amiga, na hora de escolher o candidato. Mas repeti jamais. Já não repeti várias vezes. Votei num cara para vereador e... Porra, para quê? Ah, mais um mandato. Não, 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 não. E falo para ele, não voto mais em você. Foi uma decepção. No prefeito a mesma coisa, no governador também e muitas vezes até no presidente. Vamos pensar, né, gente? Sem falar também, sem lembrar, do senador. Cobre dos senadores. O Rio de Janeiro tem três senadores. Vamos olhar o que esses caras estão fazendo? O que eles estão fazendo lá? Olha, são oito anos de mandato. Oito anos. Outro dia o Gustavo estava comigo do lado do carro, estou dirigindo. Sou motorista do Gustavo, né? Aí o Gustavo falou, pô, Mauro, você podia ser candidato a senador. Aí eu olhei para a cara dele. Aí depois eu olhei para o espelho, para a minha cara. Eu olhei de novo para a cara do Gustavo. Eu olhei de novo para o espelho e falei, até que a ideia não é ruim não, né? Mas não é para eu ficar lá, igual a esses caras que estão lá. Não, não, não. É para mostrar que é possível o Rio de Janeiro ter um senador de verdade. O Gustavo botou um macaquinho na minha cabeça. O que é que tu quer, Gustavo? Então vamos embora. Fotos dos nossos telespectadores. Está na mão. A Lara é do Cabuís, em Nilópolis. Sou a Lara Pinheiro, de Nilópolis. Ih, que linda! Ô, Lara! Eu estou aqui com o meu vovô Gilberto, assistindo o Fala Baixada. Quem falou isso? A Lara, que mora no Cabuís da nossa querida Nilópolis. Oi, Lara! Pega teu vovô Gilberto, viu, Lara? Chama ele agora e fala. Vovô, vem aqui, que o vovô Mauro falou que é para você e eu assumirmos aqui o Fala Baixada. É isso mesmo. Estou muito orgulhoso, honrado e feliz, viu, Lara, com a sua presença aqui. Dê um abraço no teu vovô Gilberto. Porque você, Lara, e seu avô Gilberto, e toda a nossa galera, gente boa do bairro Cabuís, em Nilópolis, mandam aqui no Fala Baixada. Valeu, Larinha! A Luciane do Vôno, em Belforrocho, está aqui com a gente. Ô, Luciane! Ô, Luciane, estou muito orgulhoso, honrado e vou te falar, muito feliz com a tua presença, viu? Eu queria te convidar para assumir o Fala Baixada. Assume aqui, porque você e toda a galera, toda a nossa gente boa do Vôno, em Belforrocho, mandam no Fala Baixada. Valeu, Luciane! Valeu, Vôno! Valeu, Luciane! Obrigado! Obrigado, Larinha! Dê um abraço no teu avô Gilberto. Muito obrigado a todos vocês. Ainda tem Fala Baixada hoje. Eu volto rapidão. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada Mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio Indispensável da presença de todos vocês Muitíssimo obrigado, viu gente? Mais uma homenagem para mais um município que está fazendo 35 anos É Kissamã Homenagens do Fala Baixada Kissamã Música Gostei da caixa Kissamã Parabéns Kissamã Kissamã fica na região norte fluminense Segundo o IBGE, a cidade tem 22.393 habitantes Atualmente, Kissamã é administrada pela prefeita Fátima Pacheco Alô, prefeita Fátima Grande abraço Imagina o orgulho que a senhora tem em ser prefeita da cidade de Kissamã Onze vereadores compõem o parlamento municipal O presidente é o vereador Fábio Castro Alô, Fábio Castro Parabéns também Cumprimentando o Fábio Castro Viu, presidente? Cumprimento toda a edilidade Todos os... E o que foi, Gustavo? Gustavo, você não sabe o que é edilidade? Edil quer dizer vereador Edilidade, vereadores Todos os vereadores de Kissamã Kissamã tem como vizinhos os municípios de Campos dos Goitacazes Conceição de Macabu e Carapebus Fazem divisa com Kissamã Quem nasce em Kissamã é Kissamaense Se você é Kissamaense Receba os cumprimentos de toda a nossa equipe aqui do Fala Baixada O programa está terminando, já estão me apertando aqui Acabou o programa? Não, acabou não Tenho um abraço para mandar aqui Fotos dos nossos telespectadores O Eduardo é do bairro Botafogo e Nova Iguaçu Está aqui com a gente Alô, Eduardo Sou muito fã do programa Deus os abençoe Também sou muito fã porque você nos prestigia, viu? Ô Eduardo, muito obrigado Estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui Quero te convidar para assumir o nosso Fala Baixada Assume aqui, Eduardo Porque você e toda a nossa gente boa do bairro Botafogo e Nova Iguaçu Mandam aqui no Fala Baixada Obrigado, Eduardo Muito obrigado, viu, Eduardo? Do lado de cá, o Paulo de Sepetiba Alô, Paulo! Estou aqui com o meu neto, Caio Aí, o Caio Alô, Caio Assistindo o seu programa Eu não perco, estou sempre ligado em vocês Sou seu fã Obrigado, muito obrigado, Paulo Muito obrigado, Caio Do lado de cá, Eduardo do bairro Botafogo Muitíssimo obrigado, Eduardo Aí, todos vocês Gente, nosso programa está terminando Hoje, dia dos namorados Não esquece de dar um beijo dela Mais um, mais um Dá tempo, dá tempo Ainda é dia dos namorados Amanhã a gente se encontra aqui Tchau 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 Tchau